Devolvo-te o cálice, o veneno da tua juventude, Tomai-o até a última gota e mergulhai na escuridão Profunda do teu coração, onde o sol jamais brilhará. A tua alma gélida será tua companhia. Lembranças da infância cortarão a tua carne como lanças afiadas. O mesmo sangue que clamou nas veias gera após geração. Pela absolvição dos pecados, que despertou o vento enfurecido e revelou o segredo escondido. De Ricardo Rara A tua alma gélida será tua carne como lanças afiadas. A tua alma gélida será tua carne como lanças afiadas. A tua alma gélida será tua carne como lanças afiadas.